Música E quando nós pensamos em saúde, em moda e em beleza, não tem como dissociar de trecore Porque é aqui que a gente busca forças pra fazer o exercício Não é, Raquel? A gente sai daqui loca de vontade, Mariel Eu... força total Hoje chão de fábrica por aqui Hoje chão de fábrica Pra mostrar um pouquinho, assim, dos bastidores, não é, Raquel? É verdade E isso aqui, ó, gente, eu quero um closet Aqui, isso aqui já é uma das estampas da próxima estação, posso mostrar, né? Ai, não, não falei Porque tem peças já sendo cortadas, como vocês sabem, a trecore é fábrica Então, as peças são todas cortadas aqui, não é? Por ti Por mim Não, é muito legal E eu tô, assim, em produção, assim, ó Mas que ela não deu pra ser de você, eu tô exalta Não, eu também, mas tudo bem Bom, e hoje a gente vai falar um pouco de liquidação Até porque essa loja nem deveria liquidar Porque são roupas que a gente usa sempre, não é, Raquel? Com certeza, né? Assim, a roupa dinástica, ela... O que que muda do inverno e do verão, que eu já falei mil vezes, mas, né? São os tecidos, né? Claro Tecidos um pouco mais grosso, mas sempre tem aquele pouquinho mais fininho Porque sempre tem um pouco de tudo E as cores, né? Do inverno, verão, que é uma coisa um pouco mais vibrante Mas não que o inverno também não tenha, né? Então isso não quer... É, não quer... Não tem muita regra na moda... É mais pra limpar as araras pra entrar... Exatamente, pra abrir o espaço pro nosso verão Tá, e tu podia nos dar um exemplo, assim, da liquidação? Da liquidação, como é que funciona? Vamos lá A vista, dinheiro, 50% Dinheiro, cheque, 50% de desconto Débito, 40% Tá E no crédito, 30% pode parcelar Ó, gente, por exemplo Por exemplo, essa branca com preta, que eu estou levando uma Esta Ela fica 70 e é? 79 79 50 Essa eu estou levando uma hoje, que eu amei É, ela leva mesmo É Só ganhando fim de semana Essa também, ó Essa também 79 79 Essa aqui eu tenho também, né? Sim, tu tem, tem Tá, e esse tem um moletom lindo Isso, que na realidade ele nem é moletom, ele é um neoprene, né? Mas o neoprene esquenta, que é o horror, né? Ai, mas é que... É que o neoprene... Ele esquenta, ele protege Ele é térmico, exatamente É Olha que lindo, gente, com capuzinho Esse aqui é com branco, daqui é todo integrado É E esse aqui eu estou mostrando porque ele é peça única e ele é maravilhoso E o preço dele, ele fica de 210, 105 à vista Então, vale muito a pena e eu adoro ele Outra coisa que a gente vendeu muito... Essa aqui também só tem uma Tá Ela fica 90, tá? Ah, que bom! E é aquela coisa assim, muito... Com peça confortável 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 E assim... Além disso, gente, tem muito tudo entre a liquidação Menos as perneiras, tá? As polainas não vão entrar em liquidação porque... Isso é uma coisa que... Não vendo agora, vendo ano que vem Com certeza Então assim, as perneiras não vão entrar em liquidação Não, e hoje existe uma tendência muito forte de a gente sair com essas roupas aqui E levar pra moda do dia-a-dia Então tu faz adaptações, não é? E essas peças tu acaba levando pro dia-a-dia Eu vi uma produção muito bacana Foi na... Eu não lembro se foi na última Vogue ou na última L Que apareceu a calça de ciré igual a de vocês Uma camisa linda de morrer E a produção... Assim como tu tá hoje com essa camisa jeans Com esse... Casaco Com esse casaco Bota uma legging em ciré Porque ele é mais comprido Com certeza Uma gotinha, um saltinho Mara, fica lindo Então... Eu também dou essas dicas quando as pessoas vêm aqui Claro Porque eu uso direto Com certeza Não... Esse teu... Eu podia estar com jeans Né? Podia estar com jeans De uma boa assim Sem... Considerando que a gente junto Ainda leva conforto Ai... Conforto e qualidade, né? Então ó... O lugar é aqui na Trecore E daqui a gente sai super entusiasmada Pra levar uma vida saudável, né Raquel? Na... Mita Garibaldi número... 1650 Segundo piso, esquina com a engenheiro Correia Daut